Galera, o São Paulo retomou as conversas com o Nahuel Ferraresi, jogador jovem, zagueiro venezuelano, tem nacionalidade argentina, atua no futebol de Portugal na última temporada, pertence ao Grupo City. O Grupo City topa vender pelo menos 50%, mas o São Paulo está tentando por empréstimo, por empréstimo. É uma situação que ainda está no início de reaproximação, muita cautela nesse momento, mas o São Paulo espera avançar nesse negócio. Então o São Paulo vive a expectativa, com muita cautela, vive a expectativa de ter dois reforços, Nahuel Ferraresi e Nahuel Bustos. Com o Nahuel Bustos a conversa está um pouco mais adiantada, as conversas já vêm acontecendo há alguns dias, e o São Paulo também quer esse jogador por empréstimo com opção de compra, ou seja, duas negociações parecidas, dois nomes iguais e dois reforços que podem pintar, ainda não estão fechados.